Sábado é dia de Flamengo no Maracanã. Abrindo a 16ª rodada do Campeonato Brasileiro, o Flamengo recebe o América Mineiro a partir das 4 da tarde no estádio Mário Filho, no Rio de Janeiro, em jogo que terá transmissão exclusiva do Premier no Pay Per View. As duas equipes chegam em situações completamente opostas no Brasileirão. Flamengo é o vice-líder, tem 27 pontos, e tenta diminuir a diferença que tem para o líder Botafogo, que neste momento tem 12 pontos de vantagem. Já o América Mineiro é o Lanterna, com apenas 9 pontos conquistados. Jorge Sampaoli teve boas notícias nos últimos dias. O Flamengo teve a semana toda para trabalhar e ainda viu os atacantes Pedro e Bruno Henrique serem liberados pelo departamento médico, aumentando as possibilidades de formação do seu ataque. Fabrício Bruno também está recuperado, mas Davi Luiz ainda é dúvida. Enquanto isso, Pulgar está fora da partida por lesão e, além dele, Thiago Maia suspenso é outro desfalque. A provável escalação do Flamengo tem Matheus Cunha no gol, Wesley França, Fabrício Bruno, Léo Pereira e Ayrton Lucas, Alain, Gerson, De Arrascaeta e Everton Ribeiro ou Vitor Hugo, Everton Cebolinha ou Bruno Henrique e Gabigol ou Pedro. O América vem de uma sequência de decisões. Foi eliminado pelo Corinthians no sábado passado da Copa do Brasil, mas conseguiu avançar para as oitavas de final da Copa Sul-Americana, goleando o Colo Colo na última terça-feira. Para tentar começar a recuperação e sair da lanterna, o técnico Wagner Mancini precisa melhorar o desempenho do time fora de casa. Como visitante, a equipe é a pior do brasileiro, com apenas dois pontos conquistados em 21 possíveis. O time marcou oito gols e sofreu 18 em jogos fora de Belo Horizonte. A provável escalação do América tem Matheus Pazinato no gol, Marlon, Éder, Maidana e Danilo Avelar, Lucas Cal, Ale, Juninho, Mateuzinho e Rodrigo Varanda, com Everaldo ou Mastriani no ataque. Não perca tempo e se inscreva no canal do All Sports. De segunda a sexta, a partir das 11 da manhã, você fica com o de primeira, com Bruno Andrade, Marcelo Azan, PVC e convidados, trazendo tudo dos bastidores do mundo do futebol. Depois, às seis da tarde, tem o fim de papo com todas as informações do dia. Não perca tempo, se inscreva no canal do All Sports, curta esse vídeo e deixa aqui embaixo o seu palpite nos comentários. Quem vence, Domingão ou da América?